A segurança foi restaurecida. A estrada foi da rocha. Os perfis têm uma criptografia pesada. Sem informações para identificar. Fantasmas do sistema. Isso doeu mais em você do que em mim. Vê se faz o favor de ficar quieto, Dalton. Se não atirarem em mim, eu não atiro de volta. Que tal? Coloquem todos os vídeos que vocês vão. Entendem? Tic-tac. 그 다음에 이 알아볼 수 있는 곳이 있다면? T-CC. O que foi isso?! Devolve para osnotes! Devolve ao nossa! T-CC. T-CC. NÃO, NÃO!!! Liberta em Londres, liberta em Londres! 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 Eles colocaram o nome do DedSec em todas as bombas! Desgraçados! Vão explodir o parlamento e colocar a culpa na gente! Não se você acessar o detonador antes deles! Que maravilha! Desgraçados! 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 Beleza, Bagley. Vai em frente. Entrei. E as bombas se armaram por conta própria. Isso vai complicar as coisas. Puta merda. Dá pra desarmar ou não? É claro que sim. Mas posso acabar acionando outro mecanismo e vaporizar você no processo. Fique avisado. Isso vai atrair a segurança na sua direção, Dalton. Tudo bom para a luz. Temos companhia nos fundos. Merda. Dalton, a coisa tá esquentando aqui na sede. Quanto tempo isso vai levar, Bagley? Depende de quantas vezes você me interromper com perguntas. Isso aí, pessoal. Chegou a hora do show. A coisa vai ficar séria. Porra. Estão aqui. Vão tentar distraí-los. Cuidado com portas e campos. Maldito barulho. Vamos dar uma olhada. Novidades, Bagley. Digamos que estou impressionado e irritado com a sofisticação do sistema de segurança. Ainda estou tentando. Bagley, diz que já tá quase lá. Ultrapassei a segurança. Agora estou após 400 terabytes de códigos para encontrar a verdadeira sequência de detonação. Ei, cheio. Eu preciso de ajuda. Vou atirar em você. Indo pra cobertura. Preciso de ajuda. Passa embora. Probleminha, Dalton. Precisarei da ajuda dos seus membros corporais. O que houve? Há três slots à esquerda. Um deles é o receptor. Você precisa puxar o fio do controlador, entendeu? Tá de sacanagem? Nunca falei tão sério. Puxa o fio. Se isso me explodir, eu... Bombas desarmadas. Tá vendo? Não foi tão ruim, foi? Bagley, seu filho da mãe. Quase tive um ataque do coração. Oh, oh. Que porra é essa que eu tô vendo? Pelo visto, o parlamento não é o único alvo. Mais bombas estão sendo acionadas. Na tela, Bagley. Merda, temos que divulgar isso. Tem que evacuar esses locais. Estão espalhados por toda Londres. Não vai dar tempo. Mas a minha irmã está na conferência da Toa. Temos que fazer alguma coisa. Detecitei um transmissor no telhado enviando um sinal para outros locais com bombas. Se conseguir chegar até ele... Posso desarmar tudo. Sabine? Merda. Dalton, eles entraram. Vai pro telhado! Sabine, o que está acontecendo? Estamos sendo invadidos. É uma chacina. O protocolo manda apagarmos tudo. Incluindo o Bagley. Eu preciso dele pro transmissor. Eu sei. Mas se pegarem ele, terão acesso a tudo. Nomes, operações, locais. Tá. Eu vou fazer a moda antiga, então. Apaga ele. Sim, me apague. Anda logo, Sabine. E depois dá o fora daí. Porra. Certo. O Bagley já era. Você está por sua conta. Dalton, se tudo der errado... Não vai. Te vejo no ponto de encontro. Eu prometo. Boa sorte. Porra! Recarregando. A gente está levando chumbo. A gente está levando chumbo. Caralho! Caralho! E aí, a gente está levando chumbo. Caralho! 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 O que é isso? Ok, ok, ok Bingo Não, 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 não O que? O que? Tô impressionado Mas que porra é essa? O que acha que tá aqui pra salvar Londres? Acho que isso não vai acontecer Você tá aqui pra ajudar no trabalho importante Trabalho importante? Matar milhares de... Exatamente Pra salvar o mundo Sabe que muitos ronvinos já morreram, né? Pela peste, pelo grande incêndio, pela blitz Uma pena Mas a destruição sempre conduziu a cura E ela começa hoje No dia zero Tá na hora de um i7 total O que é isso? O que é isso? Meu Deus O que é isso? 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 As populações do Reino Unido O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Eu preciso juntar uma equipe, mas não vou reconstruir o Dead Sex sozinha Vamos invadir o CTOS de Londres pra ver quem dá disponível. Activistas e supostos terroristas DedSec. Na chamada temos o Colin. Colin, qual é a sua opinião? Eu venho dizendo desde o começo que deveríamos colocar o DedSec na cadeia. Agora eu acho que eles merecem ser colocados contra o paredão e fuzilados. Não acha muito conveniente eles terem sido acusados de terrorismo mesmo sem apresentarem nenhuma prova? Olha pra tua! Olha pra cidade! De que outras provas você precisa? Bom, Colin, é só olhar pro histórico de ações não violentas deles. A Albion colocou mais civis no hospital nos últimos meses do que o DedSec em toda sua existência. Parece bode expiatório. Agora tô com a Emily na linha. Emily, qual é a sua análise? Tem razão, Claire. O governo tá jogando a culpa no DedSec pra fazer parecer que tá tudo bem. Eles não fazem ideia de quem foram os responsáveis pelos atentados, mas isso não pega bem nos jornais, né? O DedSec tem sido uma pedra no sapato deles. Então quem melhor pra receber a culpa? Angie, é com você agora. O que você acha de tudo isso? Pra mim não há dúvidas de que o DedSec mostrou sua verdadeira face. É terrível pensar que por anos abrigamos elementos tão perigosos, terroristas entre nós. Você considera o DedSec mais perigoso do que as outras gangues de Londres, como o Clã Kelly? O Clã Kelly... 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 Obrigado.